E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez Pra mais uma dica pra vocês sobre Metro White A gente já gravou muito Metro White no canal Só que esse aqui pessoal, é diferente porque A gente gravou ele trançado, a gente gravou ele com amarração de 50% Na hora que você tá sentando pessoal, você tem bastante sensibilidade aqui ó Nas pontinhas, ó Todas elas tem que ficar 100% sem dentes Tá bom pessoal? Sem ressaltos Metro White pessoal, é um revestimento bem fininho Bem fininho mesmo Então o que acontece, você não pode usar num revestimento desse aqui Uma desempenadeira que você usa Por exemplo, num revestimento 30x60 A desempenadeira pra esse revestimento tem que ser Os dentes tem que ser menores Então eu tô usando aqui pessoal, uma desempenadeira da Galo Essa desempenadeira da Galo, ela tem 8 milímetros Geralmente pra revestimento você usa 10, 12, pra porcelanato 15 Essa aqui que eu tô usando é da Galo de 8 Aproximar aqui pessoal, pra vocês terem uma noção, fica bem fininho Aí o que acontece, é só você colocar Encostar Você Prensa com os dedos mesmo Mas já fica a montura certinha A própria pressão nos dedos Já dá A compactação da argamassa que você precisa Aí é só colocar só a junta Cruzetinha Tá feito o rock Coloca o esquadro na de cima Igualou com a de baixo Tá feito o alinhamento Beleza pessoal? Simples assim, tá? Pegar aqui ó Nossas juntas de 2 milímetros Coloca aqui no bolso né Mostrar pra galera aí ó Junta de 2 né Coloca ela aqui Com esses dois dedos aqui ó Pressiona Movimenta ela Tá? Pra ela acomodar bem na argamassa Aí você vem aqui ó Na pontinha Bastante sensibilidade pessoal Tá beleza Nas pontas estão beleza Se precisar dar uma batidinha pessoal Com a própria mão mesmo Você já bate ó Aqui já deu Aqui já deu E aqui já deu Você Antes de pôr a cruzeta Antes de pôr a cruzeta Você tem que nivelar a peça Tá? É mais fácil você nivelar ela Antes de pôr a cruzeta Depois que você pôs pessoal É só vir com a cruzeta aqui ó E pressionar contra o próprio piso Que ele mesmo já sobe Não precisa pôr a mão nele tá? Você só pressiona ele contra o piso Que ele já sobe Beleza? É simples pessoal É só ter atenção E ter sensibilidade aqui ó Na ponta dos dedos Beleza? Mas não é difícil não Aí você vai pressionando ela aqui ó E vai forçando ela A acomodar na argamassa Até ela ficar Na altura que você precisa Simples Não tem dificuldade aqui Beleza pessoal? Perfeito 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 Show Agora vamos transferir pessoal Esse alinhamento pra cima aqui ó Certo? Nós temos aqui o alinhamento ó Ó Certo? Dá uma marcadinha aqui ó Ó A gente já tem nossa marcação aqui em cima Agora é só pegar uma peça pessoal E colocar na marcação certinho aqui ó Entrou um pouco de argamassa? Com a própria cruzeta você já tira Show de bola Pressionou 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 Pronto Esse investimento aqui Pode não parecer na câmera Mas ele tem uma diferença sutil de tamanho Então o que acontece? Quando você vai usar a junta no assentamento dele Se ele for amarração Como os vídeos anteriores que nós fizemos no canal Dá pra você disfarçar Na hora que você tá sentando Você nem percebe as diferenças Mas quando você pega um assentamento assim Com alinhamento Aí a diferença fica Bem nítida As diferenças dos tamanhos E aí que na hora de usar essa juntinha aqui Que você tem que ter o jogo de cintura Pra ir poder controlando essas diferenças Sutis diferenças E controlando de forma que isso aqui Fique assim pessoal Fica bem Homogêneo o assentamento Beleza? Então cuidado na hora de fazer assentamento de metro white Que seja alinhado assim Tem umas pequenas diferenças em cada revestimento Que você precisa ter um pouco de jogo de cintura No uso da junta aqui Pra você ir levando ele Lembrando que você sempre coloca a junta pessoal Em pé Nunca entre as peças Tá? Por quê? Se você colocar entre as peças Você vai jogando os defeitos Chega uma hora que fecha a junta Então aqui Se a junta for mais fechada Você tira a junta Iguala Se for um pouquinho mais aberta Você coloca a junta Você vai levando ela assim E você vai disfarçando Isso depois de rejuntado Fica perfeito Então se você tem aí O seu trabalho pra fazer na sua própria casa Aquele serviço de final de semana Você pegou aquele apartamento Quer fazer o acabamento da sua casa Mas tá sem grana pra contratar um profissional Com a ajuda do nosso curso Você mesmo consegue fazer É só você seguir as videoaulas passo a passo E tirar as dúvidas que você tiver comigo pelo WhatsApp Entra aqui na descrição desse link aqui embaixo Tem o link do meu curso Você por conta própria Consegue fazer o seu assentamento Com as dicas do nosso curso aí Economiza mão de obra E faz um serviço de qualidade Se você já é profissional da área Quer se especializar com essas técnicas Que nós usamos aqui No cursoaslegis.net É uma ótima ferramenta Pra você se especializar cada vez mais Beleza pessoal? Mais uma vez agradecemos Curtam, compartilhem os vídeos Deixem seus comentários Novos comentários Estão na nova matéria Valeu pessoal Um abraço Fui Tchau 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 Obrigado.